E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando o motivo que o seu celular Motorola não está ativando a rede 4G dentro do seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo Logo em seguida vou vir até a opção de rede e internet E aqui dentro de rede e internet vou vir até a opção que vai ter rede móvel Logo em seguida vou procurar aqui dentro pela opção que terá tipo de rede preferida Vou apertar em cima dessa função e logo em seguida como vocês estão percebendo vai estar ativado aí dentro a opção de 3G Então você ativa a opção de 4G e a partir desse momento já vai ter solucionado a questão de não estar ativando o 4G dentro do seu celular Então é uma configuração bem básica que você está realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada